Senhor presidente, vereador Sandro Bussola, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me vêm pela TV Prevê, TV Câmara, eu muito boa tarde. Primeiro, agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, são vários os assuntos nos dias de hoje e eu começo por onde terminou o nobre colega vereador Artemio Caetano, porque também era a pauta da minha fala. Olha, já há muito tempo nesta tribuna nós temos cobrado situações relacionadas ao esporte. E sempre que nos é trazido a esta casa, uma das justificativas é que os jogos abertos do interior que já esteve presente na nossa cidade por duas oportunidades, deixaria um legado na nossa cidade. E por várias vezes eu já questionei nessa tribuna, qual o legado? Qual o legado? Uma pista de atletismo sem a mínima condições de acomodação, sequer para quem queira fazer uma caminhada. Qual o legado? Um ginásio da panela de pressão alugado, que foi, partiu desta casa também a iniciativa, prestes a ser retomado pela iniciativa privada e o município não ter mais condições de ter jogos. Qual o legado? Os nossos distritais, todos, sem condições, basta dar uma volta, basta acompanhar. Qual o legado? O quinto lugar na edição dos Jogos Regionais de 2015. A pior colocação dos últimos tempos dos Jogos Regionais da nossa cidade. E aqui vamos deixar, fazer um paralelo. E parabenizar a todos os atletas que representaram a nossa cidade. Não só aqueles que ganharam medalha e que são dignos de emoção, de aplauso, como fizemos em outras oportunidades. Mas todos aqueles que deixaram e lá estiveram representando a nossa querida Bauru. Os técnicos. Porque nós sabemos, por experiência, como funciona os Jogos Regionais. Queria aqui cumprimentar também os profissionais da Prefeitura. Que, como bem mostrou o vereador Artemio, fazem a logística para escolher o local de alojamento desses atletas, dando o maior conforto possível. Mas qual o legado? Será que o legado é quando nós aprovamos nesta Casa de Leis, vereador Sandro, a possibilidade de contratar profissionais em cargos de comissão para pagar um salário, vereador Roque Ferreira, de cerca de mil reais para esses profissionais? Esse é o legado. Então é por isso, vereador Artemio, que junto com o vereador Marquinhos, que faz parte da Comissão de Obras, o vereador Sandro também, que já se colocou à disposição. Nós, enquanto presidente da Comissão de Esporte e Cultura dessa Casa, iremos convidar, num primeiro momento, o senhor Roger Baruti, para que possa vir a esta Casa, conversar conosco. E, num próximo momento, imediato, iremos chamar uma audiência pública, com os coordenadores de modalidades, com os atletas que se sentiram prejudicados. Nós temos relatos, no tênis de mesa, como exemplo, que nós não tivemos um fisioterapeuta para atender os nossos atletas, e esses tiveram que ser atendidos pelo profissional de Piracicaba. Então são situações igual a essa que nos preocupam. Nós sabemos do esforço que o secretário Roger vem fazendo à frente da Secretaria, mas é preciso união, é preciso que o Bolsa Atleta seja enviado à sua casa, é preciso que os projetos aprovados juntos ao Fundo Municipal de Esporte sejam aprovados logo no início do ano e os recursos liberados logo no início do ano, para que esses clubes ou essas organizações tenham como fazer o seu cronograma de trabalho, fazer a sua prestação de conta, de acordo com aquilo que lhe é entregue. Então são discussões sérias, igual a essa, que nós temos que fazer, e por isso estamos chamando o senhor secretário de Esporte a essa casa. Me honra, qual parte? Novo vereador, quero parabenizar pela fala e dizer que é preocupante aquilo que o vereador Artêmio traz nessa tarde, mas dizer também que a cidade de Piracicaba, Santa André e Botucatu contrataram atletas de outras cidades, que eu sou contra esta política, para disputar pela cidade. Eu acho que é por isso que tem que ter essa sensibilidade, e a questão que foi colocada pelo vereador Artêmio da questão do judô, nós temos que apurar, porque existia um coordenador responsável, nós temos que saber se esse coordenador solicitou ou não o uniforme, qual foi o trabalho que foi realizado, para que nós possamos cobrar. Esta Câmara fez o papel, que seria aprovar e foi aprovado. Então nós temos que aprofundar um pouco mais nesse assunto. Exatamente isso, é por isso que chamando o senhor secretário de Esporte a essa casa, ele poderá externar a nós todos realmente o que aconteceu melhor com a parte. Seria breve, vereador, cumprimentando também a vossa fala, é do vereador Bussola, eu quero deixar evidenciado que realmente não tínhamos fisioterapeuta, eu estava lá presente naquele momento, entre outras falhas. Nós sabemos que esse aspecto da contratação, ele é vigente, é normal, é natural, e evitamos esse tipo de ocorrência, você respaldar, reforçar a sua equipe é uma coisa. Agora você trazer uma equipe totalmente contratada de fora, eu sou mais um que é contra. Agora, o que eu acho que está acontecendo aqui, de fato, é apoio incisivo, inclusive as equipes locais. Nós necessitamos do fomento aos nossos atletas, nós necessitamos que os nossos atletas sejam, ali todos eles, no sentido de conseguirem resultados que estejam, que estejam, que tenham um bom desenvolvimento. E, para isso, nós precisamos dar a eles estas oportunidades. Me honra com a parte, vereador. Agradeço a gentileza de vossa excelência. Só para registrar, vereador Mariano, que quando a gente perde o tempo, depois nós temos que correr um pouco mais. Eu tenho insistido nessa casa que o município deve ter um plano municipal de desporto. O plano municipal de desporto daria conta de uma política com medidas de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do esporte na cidade. A excelência disse muito bem da votação que nós fizemos aqui para a contratação dos técnicos, pagando aí mil reais, mil e poucos reais. Foi uma medida paliativa, porque sequer esses profissionais podem se dedicar 40 horas semanais ao município. Então, isso demonstra que a cidade não tem essa política e que, quando chegam a esses eventos, ela corre na mesma vala comum que correm as outras cidades. Isso pode ajudar pessoas a se reaussar porque ganhou medalha aqui, ganhou medalha ali. Isso pode servir para secretários, prefeitos aparecerem nas páginas sociais. Mas o legado que fica, como bem disse a vossa excelência, é um legado de nada, sobre nada e mais nada. Exatamente, vereador Roque. Então, é por isso que nós estaremos chamando o senhor secretário de esporte para participar futuramente e rapidamente da nossa reunião de comissão de esporte para poder prestar esclarecimento sobre todos esses assuntos. Outro assunto, senhor presidente, Conversei agora com o senhor secretário Sidney sobre a questão do PAC Asfalto. Que iremos, a prefeitura irá fazer uma nova licitação que espera com isso possamos aí otimizar a situação que está o PAC Asfalto que tem prazo de início até o dia 3 de outubro e conseguir realizar e atender o anseio da população dessas quase 800 quadras de asfalto. Mas onde eu quero chegar é que, se realmente isso acontecer, nós precisamos debater seriamente aquilo que tenho cobrado na tribuna desta casa. A questão da retirada dos tubos de água, dos tubos de esgoto da via pública e colocá-los no passeio público dessas mais de 800 quadras que irão ser pavimentadas pelo PAC. Segundo o próprio DAE, nós temos projetos executivos que vão na casa de 9 milhões de reais para fazer todas essas substituições. Isto é evitar o desperdício do dinheiro público. Se nós andarmos um pouquinho em todas as ruas que foram pavimentadas e recapiadas na nossa cidade, nós iremos ver remendos do DAE, recortes para ligação e reparo na rede. Que jeito evitar isso? Fazendo essa substituição enquanto essas ruas são ruas de terra. É isso que precisa ser feito. Um debate sério com o Fundo de Tratamento de Esgoto, onde está o recurso, com o DAE, que detém o projeto executivo, com esta casa que aprova a receita e a destinação do Fundo de Tratamento de Esgoto, com as entidades civis e com a sociedade, com o povo bauruense. Porque isso é evitar o desperdício do dinheiro público. Não vou me cansar de falar sobre isso. Todas, todas as ruas que foram pavimentadas na nossa cidade, num prazo máximo de um mês, ela tem no mínimo de um a dois, e em casos como na Vila Industrial, chega a ter seis remendos após um mês de pavimentação. Se nós temos condições de evitar isso, pelo menos nessas quase 800 quadras que serão pavimentadas, temos a obrigação de fazer. Obrigado, senhor presidente.